Fala galera aqui do canal do Aperador. Beleza? Hoje vou fazer a terceira parte do review da Sager R146. Vou testar os chingos chungos. Vai ser o vídeo agrupamento. Tecno Grand Strike 4,5. O ST. Vou mostrar pra vocês. Rifle Premium 4,5. Flathead. E gamo. Aqui tem uma caixa do Pro Magno. Mas é o Match. Aqui é o Strike. Rifle Premium. Gamma Match. E o Rifle comum. O Rifle comum eu botei bem afastado porque como é muito leve ele vai pegar por aqui por cima. Vai ser na distância de 10 metros. Apoiado. Carabina Sager R146. Apoiado. Carabina Sager R146. Atenta. Pai quessea. Vamos lá. Paiu. Inscreva-se. Comera demais. Tchau. 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 E galera, o resultado, como já é o previsto, esse aqui já é previsto mais ou menos, já previa isso. O strike foi um show, olha só. Tampa do dedo cobre, deixa eu pegar uma referência aqui para vocês terem uma ideia. Tchau galera, referência, esse aqui é uma moedinha de 10 centavos, olha só. Fez praticamente um furo, tem um chumbinho rifle premium, que foi o strike, esse aqui foi o rifle premium, gama média, achei que ia ser melhor. E vocês vindo ali, o rifle comum foi uma decepção total. É isso aí, se não está inscrito, se inscreva, dá like, compartilha e obrigado por assistir. É nóis. Tchau.